Gosto de erva de gato Centro Médico de Guadalajara Na minha profissão eu me defronto com muitas situações esquisitas Mas um dos casos mais estranhos que tive foi o de um gringo chamado Patulino O senhor Patulino apareceu no meu consultório há cerca de um ano Num estado de choque e extrema depressão Pedi que se deitasse no sofá e que me contasse os seus problemas desde o início Tudo começou certo dia enquanto eu estava vendo no jornal no parque Então um camundongo chamado Ligeirinho passou perto de mim Ao ver ele passar por ali percebi que sentia um estranho desejo dentro de mim Aí então eu vislumbrei numa travessa Ele estava com uma maçã na boca, com alface, salada, salsa e molho holandês De repente eu voltei a mim, percebi que algo estava errado Pato não come rato, gato é que come rato E eu tinha certeza que não era um gato Ou pelo menos achava que tinha certeza Não dando importância ao caso, continuei a ler o meu jornal O camundongo passou por mim outra vez Dessa vez procurei não olhar pra ele Tentei ignorar a sua presença, mas eu não pude Eu tive uma outra visão Um prato de bom Eu não podia entender o que estava acontecendo comigo Eu estava maluco Por que senti esses estranhos desejos? Eu senti um alívio quando ele foi embora Então eu tratei de esquecer tudo aquilo e continuei a ler o meu jornal Mas repetidamente eu senti um desejo fortíssimo De fazer uma coisa que eu nunca tinha sonhado fazer antes Então eu tentei dominar, mas foi impossível Lixo Miau As coisas foram piorando à medida que o tempo passava Então eu percebi que estava andando atrás de camundongo Como bem podem imaginar Às vezes era bem difícil explicar o meu procedimento Lar doce Lar Eu tinha medo de sair de casa e ser dominado por meus desejos Eu ficava em casa todo o tempo sozinho Com exceção de um camundongo Ligeirinho mudaram-se para lá Ele me convidou para almoço e eu quase aceitei o convite ao pé da letra Eu só parei no último momento Entrei em pânico e saí de casa aos gritos À medida que os dias passavam Os meus instintos felinos aumentavam Tentavam agir normalmente em público e manter a confustura Não perturbe Lições de canto Professor Canto Para ver se eu me esqueci dos problemas me dediquei ao Canto O Canto não resolveu meu problema Então eu voltei para casa Voltei para casa para pensar no assunto Eu estava ficando cada vez mais nervoso dia a dia Estava tão nervoso quanto um gato Não, não, eu precisava de um drink Eu tinha escondido um pouco de leite dentro do lustre Enchi um pires bem cheio E quando fui beber o leite Compreendi que estava precisando de um tratamento médico E é por isso que estou aqui O senhor tem que me ajudar, doutor Por favor, doutor, me ajude Me ajude Está bem, está bem Vamos ver como você se sai no teste do Borom de Titas Bem, o que vê aqui? Nada, nada, nada Eu vejo um camundongo Hum, talvez seja algo físico Eu vou lhe fazer uns exames de laboratório Ah, senhor Patulino Os exames de laboratório mostram que 3,2% do seu sangue é erva de gato 4% é considerado um nível letal Não é de admirar que esteja procedendo como um gato Precisa descobrir de onde vem essa erva de gato Só então poderia ajudá-lo Então eu voltei para minha fazendinha pensando onde quando teria estado em contato com a erva de gato A fumaça estava pior naquele dia e por isso eu fui fechar a janela Aí então foi que eu vi Bem do outro lado da rua Beneficiamento de erva de gato Só havia uma coisa a fazer Destruir a fonte da minha irritação Sucesso! Agora nunca mais ia aparecer a erva de gato em todo o México Estava salvo! Bem, pelo menos foi o que eu venho cegue, né? Alô? Ah, senhor Patulino, como está? Completamente curado? Ah, bueno, bueno A conta? Ora, são apenas 3.500 pesos Alô? Alô? Ah, sim, eu perco todos os meus pacientes Bem, negócios são negócios O próximo paciente, por favor Senhor Ligeirinho, por favor Muito bem, senhor Ligeirinho Qual é o seu problema? Opa, opa, opa Vamos! Ah, eu devia ter escutado o meu pai Ele queria que eu fosse bandido Música Alô? Alô?